Começando mais uma entrevista aqui no Arte Fora do Museu, eu sou Felipe Lavinati, na próxima hora estarei aqui com vocês conversando com a Pri Barbosa, Priscila Barbosa, vou fazer uma breve introdução dela aqui, com quem falaremos, vou fazer uma breve, bem breve mesmo, em vez de dar um extenso currículo, eu achei bonito o que ela tem no Instagram dela, que ela se diz latino-americana, artista visual, muralista e ilustradora, deixa eu chamar ela aqui, a gente vai começar essa conversa. Prazer, Pri, tudo bem com você? Oi, tudo bem? Tudo bem, gente? Prazer o meu, agradeço muito o convite, estou muito contente de poder bater esse papo com você e com todo mundo que vai estar ouvindo a gente. Sim, legal. Mas eu achei, é isso, acho que é um bom resumo de tudo que você faz, é muita coisa, em cada uma dessas partes é um universo à parte que se abre, mas acho que é isso, resume bem ali um pouco do seu trabalho. Pri, antes de começar, queria agradecer novamente por você ter aceito o convite aqui de conversar com a gente, agradecer pelo seu trabalho, é um trabalho muito bonito, a gente é fã há muito tempo aqui do seu trabalho. Obrigado. De ver nas ruas e de ver nas redes sociais também, assim, acho que o seu trabalho é bem compartilhável por aí, a gente acaba recebendo essa arte de alguma forma, física ou virtual. E eu queria perguntar pra você, é a pergunta que eu faço pra todo mundo, logo começando, que é como você está, se está tudo bem com você, né? Porque é isso, estamos aí dois anos já de pandemia, mudou a cabeça de todo mundo, mudou o mundo, né? Na verdade. E aí já emendando com uma pergunta que é sobre como que a pandemia afetou o seu trabalho, né? A gente tem falado com muitos artistas e vários deles relatam como, principalmente no começo da pandemia, né? Quando tentou-se fazer uma quarentena, os artistas se viram mais isolados, né? Com menos contato com pessoas, menos contato com as ruas, e acabaram tentando novos estilos, tentando novas técnicas, novos estudos, né? Outras coisas se abriram. Eu queria te perguntar exatamente isso, se está tudo bem com você e como que esse período influenciou o seu trabalho. Olha, está tudo bem dentro do possível, né? Acho que a gente teve realmente dois anos muito complexos e a vida não para, né? Então outras questões vão se atropelando, né? Vai tudo meio que acontecendo ao mesmo tempo e rápido demais, né? Acho que a pandemia e agora, nesse momento, que muita gente tem de comum pós-pandemia, né? Algumas pessoas entendem ainda como pandemia, eu ainda entendo como pandemia. Eu acho que também está sendo um momento bastante complexo e que mais para frente a gente também vai conseguir entender como esse momento agora também está impactando nas nossas carreiras, embora a gente esteja podendo, né? Sair, encontrar as pessoas, enfim. Para mim, os dois anos foram de muita experimentação, acho que no sentido de poder me dedicar mais a coisas que antes eu não tinha tempo, né? Então, dentro da minha produção, algumas coisas acabavam se tornando prioridade, porque eram projetos remunerados, projetos que estavam em andamento, enfim. E acabava não sobrando tanto tempo para investir em coisas que eu queria experimentar, em linguagens que eu queria me aprofundar mais. Então, a pandemia foi, embora muito ruim, uma oportunidade de experimentar essas novas possibilidades dentro do que o meu trabalho propõe, né? Para mim, nesse caso, eu pude voltar, né? Fazer esse retorno à pintura que era algo que, durante a minha carreira, assim, tinha ficado em segundo, terceiro, acho que terceiro plano, né? Porque a ilustração digital continuava sendo a base do meu trabalho, né? Em termos de remuneração mesmo, né? E o muralismo tinha entrado também recentemente, e a pintura foi a última coisa, assim, até porque é um mercado muito diferente, né? Então, acho que exigia também uma estratégia melhor de inserção nesse outro mercado. É, perdão se eu estiver falando alguma beceda, mas você acaba começando mais pela arte digital, e depois você vai para o analógico, você fez um processo de transição, que normalmente é o contrário dos artistas, né? Eles vão para o digital. Sim. É, realmente. A maioria das pessoas faz o inverso, né? Mas no meu caso, a minha carreira se estabeleceu na ilustração digital. Então, eu me tornei uma artista conhecida pelo digital. A partir do digital que eu decidi experimentar o muralismo e, mais recentemente, a pintura. Embora eu seja formada em artes visuais, a carreira realmente começou na ilustração digital, assim, uma carreira autoral, né? Interessante. O nosso papo aqui não vai ser cronológico, tá? Então, eu vou perguntar de coisas assim agora, né? Coisas para frente, coisas para trás também. Mas eu queria que você falasse um pouco, você falou que você acabou estudando bastante nesse período, né? Teve alguma técnica nova? Você falou que você foi para a pintura, né? Você nunca tinha pintado antes, até então? Foi a primeira vez que você, de fato, pintou? Ou você regressou para uma coisa que você falou assim, puta, naquele momento não era a hora, mas agora eu consigo me dedicar a isso? É, eu já tinha pintado. Desde criança, eu sempre tive muito interesse por arte, assim. Então, pequenininha, assim, com os meus oito, nove anos, os meus pais me incentivaram a pintar. Então, naquela papelaria do bairro, assim, que tinha, né? Eu sou da Zona Leste de São Paulo. Na papelaria do bairro, que conseguia comprar uma tela, ou comprar uma tinta a óleo, né? Aquelas cores bem reduzidas, assim. Então, eu sempre tive esse incentivo. Embora os meus pais não tenham uma formação acadêmica e nem muito conhecimento de arte, eles sempre perceberam que era o que eu amava fazer, né? Então, desde pequena, eu experimentava a pintura, né? Como uma brincadeira, como uma coisa lúdica mesmo, eu acho que isso é até uma coisa boa, assim, porque eu me sinto à vontade para experimentar coisas novas, né? Então, quando eu fui na faculdade também, quando eu fui para a faculdade eu também pintei bastante, mas eu me lembro que na faculdade eu pensava, assim, eu nunca mais quero pintar na minha vida. Eu quero me formar para eu nunca mais ter que fazer uma pintura, porque dá muito trabalho, isso já é muita coisa, e eu sou super metódica, né? Eu sou super organizada, assim. Então, eu falava, meu Deus, faz uma bagunça, não é para mim. E aí, obviamente, né, a gente quase foi para cima, e eu, do digital, fui para o muralismo, que é o que faz o maior sujeiro, assim. Então, depois do muralismo, eu falei, acho que dá. Exato. Eu falei, acho que dá para encarar a pintura. Eu tinha sentido vontade, assim, em 2019, eu comecei a sentir vontade de pintar novamente. E, mas eu senti vontade de pintar mais, porque como eu já estava fazendo os murais, eu sentia que eu, pintando telas, eu poderia experimentar um pouco mais de como adaptar a... como eu posso dizer, como adaptar as características principais do meu trabalho da ilustração digital no analógico. Então, foi mais no começo, nesse intuito de experimentação e não de pintar telas para vender nem nada. Mas aí eu fui gostando, né, justamente por isso eu escolhi a tinta acrílica, porque pensando na rapidez de secagem, né, a técnica que eu faço nas telas é muito parecida com a maneira que eu pinto no mural e também é muito parecida com a maneira que eu pinto no digital. Então, eu meio que tenho as mesmas etapas para todas as coisas. Então, acho que por isso também que os trabalhos ficam muito parecidas. É isso que eu queria até te perguntar, porque são meios muito distintos, né, uma tela é uma tela, um mural é um mural e o digital é o digital. Inclusive, não é nem tátil o digital, né, e você joga numa plataforma que vai para o app, né, você vai para outra dimensão e acho que talvez seja até mais maleável, né, você falou que você não... Esse negócio da sujeira da tinta, né, o digital você apaga muito rápido, você corrige muito rápido. Eu queria que você fizesse até uma... Se é que é possível, né, fazer essas comparações, mas quais são as grandes vantagens e as desvantagens de cada uma dessas três áreas aí que você acabou se dedicando? Sim. É, eu sempre faço muito uma comparação na minha mente entre os três porque eu gosto muito de pensar no processo de criação como um todo. e acho que também sou muito metódica até nisso, assim, eu tenho uma maneira de pesquisa que é fazer mapas mentais, né, então eu vou escrevendo e fazendo conexões entre as minhas escolhas, né, e acho que existe nas três linguagens que eu atuo um fator que é o fator que vai meio que, pra mim, né, ser o mais forte pra diferenciação uma da outra, que é o tempo, né. A ilustração digital, ela me exige um tempo muito menor, ela me possibilita entregar resultados muito mais rápidos e, consequentemente, também eu consigo chegar nas pessoas com mais rapidez. Então, quando eu tenho que fazer um cartaz pra uma manifestação ou uma ilustração que seja sobre alguma causa que eu tenho vontade de discutir, como forma de concentração, né, eu consigo fazer isso muito mais rápido. E tem assuntos que precisam ser tratados com maior rapidez, né. Então, eu que, mesmo formada em artes visuais, fui pra área do design um tempo depois, me acostumei muito a esse ritmo de agência, né. Então, entrega, faz rápido e faz, não sei o que, pesquisa. Então, no começo da minha carreira, era muito isso, assim. E acho que chegou um momento em que eu senti que tinham coisas que eu queria discutir que exigiriam mais tempo de mim. Mais tempo na presença daquilo que eu produzo também, sabe? Pra que eu fosse amadurecendo o pensamento conforme o trabalho fosse surgindo, que eu acho que é algo que é mais difícil de acontecer na ilustração digital, justamente por essa rapidez. Eu passo pouquíssimo tempo com o trabalho. Eu passo pouquíssimo tempo pensando nesse determinado trabalho que está sendo produzido. Agora, quando eu vou pro mural e pra pintura, eles têm tempos muito diferentes, mas também muito diferentes entre si. Porque o mural me parece que tem um tempo que é meu e um tempo que é do outro, né. Um tempo que é tanto da equipe que vai estar presente nesse mural, quanto das pessoas que fazem parte dessa comunidade, desse lugar que vão receber esse mural. E um tempo de planejamento prévio. Porque eu não vou chegar e pintar um mural sem um planejamento. Eu tenho um planejamento até por uma questão de técnica de ampliação, né, de manter proporção, de pesquisa mesmo, de o que faz sentido de pintar numa determinada comunidade, num determinado espaço. Então, eu me dedico previamente muito ao mural. mesmo eu sendo muito rápida pintando o mural, eu pinto muito rápido. Mas esse tempo prévio é muito grande. Na pintura, eu sinto que é... O tempo, embora seja grande, é um tempo muito recluso. É um tempo muito meu e ele meio que independe das outras pessoas nesse momento da minha carreira, né. Pode chegar um outro momento da carreira que a pintura, por questões de mercado, ela tenha um tempo mais curto, né, de produção e tal. Mas hoje, com a... Por exemplo, as telas que eu expus na sétima, né, eu tive a exposição individual agora, em março, essas telas foram pintadas ao longo dos dois anos de pandemia, né, 2020 e 2021. Então, eu convivi dois anos com aquelas telas. Só dois anos depois elas foram para os olhos do público. Então, essa diferença de tempo é algo que me faz muito bem para justamente exercitar, né, um tempo mais curto, um tempo mais longo, uma proximidade maior, uma proximidade menor, e eu me sinto bem podendo fazer diferentes projetos. porque, diferente de uma tela, eu não consigo, por exemplo, ilustrar um livro. É uma coisa que eu não gosto de fazer, porque eu preciso passar muito tempo com o livro. E sendo uma ilustração digital, para mim, não faz sentido, porque não tem uma... Eu não consigo me conectar tão bem, assim, com algo que está sendo proposto de fora. Então, eu não passaria... Já passei, né, dois anos ilustrando um livro, só eu não passaria isso de novo. Agora, dois anos pensando as telas, pensando em uma exposição, acho que tem um tempo de amadurecimento que me interessa. É, eu acho que tem um... Eu acho que o contato com a tinta, talvez, o contato com o material físico, a partir do momento que você criou uma coisa, não é que você fecha o computador e você abre, ele está lá, não é o que você criou. Mas, assim, o quadro está penduro, você não consegue fechar ele, deixar ele compactado, né? Ele está visível e está tátil, ele tem uma textura, né? Ele não é exatamente 2D, né? Ele tem uma textura da tinta, da tela, que é onde você está. E eu queria até que você falasse um pouco também de um caráter, que é um caráter que às vezes passa despercebido, que é o caráter físico, né? Porque uma coisa é você usar uma caneta digital, uma coisa é você usar um spray, um pincel, outra coisa é você usar um pincel para uma tela, né? Então, eu acho que tem todo um movimento físico também que acaba sendo um espelho do que você está produzindo, não? Sim. Eu tenho uma grande parte da minha pesquisa que é sobre artistas mulheres, né? O eixo central é mulheres que pintam mulheres. Então, quando eu vejo uma pintura, eu penso muito mais sobre o que o que acontecia no tempo daquela pintura do que sobre a pintura em si. Então, qual era o contexto dessa artista, como ela se sentia naquele momento, quanto tempo ela deve ser demorado, o ambiente que ela vivia, isso me interessa muito. Então, quando eu pinto, eu também penso muito isso sobre mim, assim, sobre como tem tantas coisas que estão impressas naquele material, além do que a imagem fala, mas de todas as coisas que aquela pintura carrega de mim, inclusive no mural, né? Porque o mural tem isso, assim, eu pinto o mural e eu fico com saudade dele depois, né? Eu fico com saudade. Tem, por exemplo, a minha empena, que é no Largo da Batata. Às vezes eu fico inconformada, assim, que eu não posso encostar nela. Tipo, eu olho e falo, pô, tipo, é a minha pintura, eu não consigo nem encostar mais. Eu me lembro da última vez que eu, tipo assim, decido, balancei, eu falei, é isso, né? Tipo, agora, eu não sei quanto tempo você fica aí, eu não vou mais poder encostar em você. E é isso, eu vou te ver de longe, né? Eu acho que tem essa necessidade também do toque em algo, né? Que a ilustração digital a gente não cria esse apego, assim, né? Até porque se eu quiser modificar ela a qualquer momento e lançar uma releitura dela ou lançar só uma edição com uma cor diferente, eu consigo fazer isso a qualquer momento, né? Agora, a tela e o mural, essa materialidade também cria uma distância, assim, né? Num momento da feitura tem essa grande proximidade, né? do corpo e depois existe uma grande distância que eu sinto muito impacto dessa distância. Quando uma tela vai embora e alguém compra, eu sinto muito impacto dessa distância porque eu acho que essa proximidade, ela foi tão bem forjada que... Eu sei que é bem clichê, né? Esse tipo de coisa, mas parece de fato que é uma parte de mim que vai embora. e muitas vezes é, assim. Muitas vezes tem coisas que vão embora no sentido de... Ah, tá. Falei sobre esse determinado assunto, era o que eu precisava. É meio terapêutico, né, o trabalho. Eu acho. Eu acho bastante terapêutico, ainda mais nessas últimas telas em que eu trago muitas questões autobiográficas, falando sobre a relação entre mulheres também na minha família. São... São trabalhos que servem muito pra também elucidar algumas questões ou... Ou mesmo... Conseguir digerir certas coisas que só parando pra pensar talvez a gente não pare, né? Eu sinto muito assim. Tem questões que eu quero pensar, mas eu... A vida vai me levando, eu não vou pensando, mas no momento que eu sento pra pintar e decido falar sobre isso, decido pesquisar isso, é o momento que eu me coloco inteira ali e... E me proponho a me conectar com aquele determinado assunto. Então, acho que sempre que a gente fala de família, né, são questões complexas que vêm, né? Cada um lida de uma maneira, mas no geral existe uma complexidade, né, de coisas que a gente muitas vezes escolhe não acessar e aí passa um tempo a gente vai lá e escolhe acessar ou escolhe ir pela beiradinha e assim por diante. Então, acho que esses trabalhos, essas pinturas desses dois anos tem muito a ver com isso, até porque durante a pandemia, nesse período de isolamento, foi que eu me coloquei disponível pra pensar questões que eu evitava muito, assim, com relação à minha família, com relação à minha criação, com relação à minha mãe, minha mãe já faleceu, né? Então, acho que foi um momento também que essa solitude proporciona de alguma maneira, né, uma oportunidade de olhar pra coisas que a gente evita olhar. Tem uma coisa que eu pesquei na sua fala aí que eu acho muito interessante, que é, acho que tem essa questão do físico, sim, né, mas quando você tá falando da empena que é tipo, você desceu, falou assim, agora, sei lá até quando, né, tem uma questão da temporalidade também, né, o digital é meio para sempre, né, tirando, sei lá, se tiver, se queimar um arquivo de algum HD, algo assim, mas na teoria ele dura para sempre e não deteriora, né, ele é aquilo daqui a 100 anos vai ser a mesma qualidade. Agora, uma tela e um mural, especificamente, né, um mural tem uma duração muito menor do que uma tela. Como que foi para você, porque é isso, né, você tá trabalhando com o digital, que é essa coisa meio eterna, e você começou a trabalhar com coisas que tem uma duração menor. Deve ter mexido um pouco com você também, né, esse conceito de uma arte que tem um, quase um prazo para acabar. É, eu acho que no, no, no que diz respeito aos murais, embora eu, eu observe que para as pessoas é onde é mais complexo, porque o trabalho está sujeito tanto a ser apagado quanto a ser atropelado, quanto, deixar de existir a qualquer momento, vejo que existe muita frustração nisso, mas eu não sinto tanto isso, assim, no mural, porque ao mesmo tempo que é um trabalho meu, e existe um preciosismo até pela técnica, né, tipo de, é um tempo empregado para fazer uma coisa que, que seja mais, vá um pouco mais para um realismo, né, que tenha, é, eu acho que essa palavra preciosismo é, é, é muito boa, assim, porque, embora eu seja rápida para o tipo de técnica que eu uso, né, não sou rápida como as pessoas, por exemplo, que usam o spray, né, que é uma coisa que pode ser muito rápido, né, a técnica que eu uso que é com acrílica, não é essa rapidez que eu estou falando. Eu acho que quando eu coloco um trabalho na rua, eu entendo que tudo que está na rua é passageiro, e isso, em algum sentido, pode ser muito bom, até porque eu pinto em muitos lugares que, por exemplo, ocupações ou casas que são mais precárias, então, muitas vezes, esse mural, ele vai embora para dar lugar a uma coisa mais, é, a uma evolução do que estava lá antes, sabe, é uma construção que simboliza de alguma maneira que algo foi alcançado, sabe, então, o mural que estava lá durante algum tempo para suprir algumas necessidades que eu considero muito importantes, assim, né, embora a gente tenha um grande preconceito quando se fala sobre mural e decoração, eu não, eu acho que tem um, dentro do que eu faço, acho que tem algo muito bom quando eu falo dessa palavra, porque quando a gente está falando de pessoas que vivem em situações precárias ou pessoas que vivem em ocupações e a gente fala do mural enquanto decoração, é um processo extremamente importante para aquela comunidade de transformação num espaço inabitável em um lar, então, muitas vezes, é, a arte, o muralismo, o grafite, eles servem como esse primeiro enfeite, né, é quase como você colocar os quadros na casa que está vazia e de alguma maneira isso faz com que você se sinta em casa, né, colocar imagens que também te inspirem ou te sinta, faz com que você se sinta mais acolhido, enfim, então, nesse sentido, dos lugares que eu geralmente pinto, é, esse caráter temporário não me incomoda, assim como também não, não me incomoda quando um trabalho é atropelado no sentido de, de que, poxa, era o meu trabalho e tal, eu fico, me incomodo mais quando eu penso no esforço que as pessoas, é, que me chamaram para fazer aquele mural tiveram para que esse mural fosse colocado, sabe, então, mais nesse sentido, até porque eu tenho uma relação muito próxima com a casa, assim, né, eu sou uma pessoa que penso muito sobre a casa, penso muito sobre um lar habitável, tive uma boa parte da minha vida que eu não tive isso, assim, então, eu, eu sei qual é a sensação de não se sentir em casa, então, eu acho que o mural, ele tem essa capacidade incrível, assim, de ser um lar, de proporcionar uma sensação de lar comunitário, assim, sabe, coletivo. E eu queria que você falasse justamente como, justamente, como que se deu essa transição do digital para o mural, né, que é isso, é outra técnica, tal, e existe uma, na cena da rua, normalmente tem alguém que te leva, sempre tem alguém que vai te introduzir no mundo das ruas, né, tem uma certa etiqueta que tem que se manter ali, eu queria que você falasse um pouco, quem que te puxou pela mão, falou assim, meu, vem colocar seu trabalho na rua, que vai ser legal, e como que se deu esse processo? Cara, foi completamente insano, assim, até hoje eu acho insano, que eu estava, né, na minha vida de ilustradora digital, e sem pintar nada, não é lógico, tipo, estava há muito tempo sem pintar nada na loja, e aí um dia, o Marco, do Artcore, lá que é o Festival do Rio, 2018, ele me falou assim, ah, a gente queria te convidar para fazer um mural aqui no Rio, tal, e eu, não, acho que isso é, está confuso, assim, tipo, eu não faço isso, e aí ele, não, eu acho que, tipo, ia dar bom, vem, não sei o que, e eu falei para todos os meus amigos, assim, eu não vou, obviamente não vou, e eles, você vai, sim, ah, você vai, e eu, tipo, morrendo de medo, assim, né, então, eu tinha pintado um mural antes disso, mas foi, assim, na comunidade que eu vivia, né, que é, na Vila Inoconé, a gente tinha, enfim, tinha várias ações voluntárias, e dentro dessas ações voluntárias, a gente conseguiu, é, construiu um colégio, e esse colégio precisava que pintassem o muro, então, eu fui lá e pintei o muro do colégio, era uma necessidade básica, não tinha a ver com a minha carreira de artista, nem nada disso, então, eu fui lá e pintei, e pronto, então, existiu esse mural antes que foi o primeiro, mas aí, pensando nessa coisa da arte urbana mesmo, e não só pintar uma parede, foi essa experiência no Articore, que foi para mim, tipo, é isso, foi insano, assim, foi quando eu conheci vários artistas da arte urbana, olhando eles fazendo, e, tipo, eu pensei, meu Deus, acho que eu gostei, e daí por diante, eu fui conhecendo cada vez mais artistas, que já me acompanhavam também pelo trabalho de ilustração digital, e é isso, cada vez conhecendo mais gente, trocando ideia, pintando junto, recebendo esses convites para fazer esses murais, e assim por diante. Agora, a sua técnica, você falou que você acabou usando spray, né, você acaba usando acrílico, é isso? Isso, eu uso 100% acrílico, e, embora a secagem da acrílica para a parede, e da acrílica para a tela sejam muito rápidas, eu faço uma técnica de mesclagem com a tinta úmida ainda, né, então todos os degradês têm que ser feitos com a tinta úmida, então, por isso até que é rápido, acaba sendo rápido, porque não tem como ser de outra maneira, né, não dá para deixar secar, mas a técnica é muito parecida. E eu imagino que esse trabalho, ele não nasça exatamente na parede, você deve trabalhar ele no digital também, né? Sim, sempre, assim, acho que não, mesmo as telas, tudo vem sempre do digital. Às vezes só num sketch, às vezes finaliza um trabalho, ultimamente tenho, no começo precisava finalizar mais, né, pela pouca experiência, para já chegar no mural, sabendo exatamente o que eu ia fazer, hoje em dia existe uma flexibilidade maior, mas ele nasce, na verdade, nasce no digital, mas eu acho que antes disso tem um processo ainda, que é o de modelo vivo, de fotografia, de vídeo, né, eu me uso muito, e em alguns momentos, quando eu acho que o meu corpo não vai servir para determinada, determinada imagem que eu quero construir, eu uso as amigas como modelo, então, vira e mexe, são chamadas de vídeo, assim, que eu peço para elas posarem, e aí eu vou ou gravando, né, o vídeo, ou vou printando, então tem esse momento prévio ainda, né, eu gosto muito dessa, da coisa do vídeo, faço bastante vídeo de mim, e das amigas que servem de modelos, porque o vídeo tem essa, essa possibilidade de observação, da, de como fica o corpo, num movimento de transição, de uma pose para outra, e não só a pose estática, né, isso aí eu acho bastante interessante, ver como as torções funcionam, como a gente pode observar músculos, gordura, pele, né, essas transições, né, então, esse processo também é todo digital, então o trabalho nasce do digital. E eu queria que você falasse um pouco também da cor, né, você tem uma cor muito característica ali, uma coisa meio terrosa, assim, eu queria que você falasse um pouco de onde que vem essa influência das cores. É, acho que uma das características maiores do meu trabalho, assim, absorvida pelas pessoas, é a paleta de cor, que tem como base os tons de rosa, né, e aí os tons diferentes de pele, então desde um rosa para o médio, um marrom, e a inserção do verde, como contraste complementar, e, ocasionalmente, o vermelho, né, acho que o máximo que eu saio disso é ir para um vermelho, mas eu sempre gostei muito de contraste de cores análogas, né, então, essa suavidade que existe de transição de uma cor para outra, sempre me interessou muito. Então, nessa paleta que eu escolho usar, tem esse contraste que o verde traz, né, então, em alguns momentos, nesses elementos botânicos são inseridos, em outros elementos, até, tá aqui, né, o panuelo verde, né, que é um símbolo do feminismo latino-americano, é um símbolo da descriminalização do aborto, né, e é um elemento muito importante dentro do meu feminismo, feminismo latino-americano, e o rosa, assim, no começo foi uma surpresa para mim, usar o rosa, bem no comecinho, assim, da carreira, porque eu passei, como muitas mulheres da minha geração, e de gerações mais jovens, rejeitando muito a cor rosa, o rosa sempre foi um símbolo para as mulheres de uma feminilidade ingênua, infantil, eu acho que essas características que eram ligadas ao rosa faziam com que a gente quisesse se distanciar, então, ser lida como uma pessoa frágil, uma pessoa delicada, uma pessoa incapaz, é tudo isso que vem associado com uma cor, né, esses estereótipos de gênero. E aí, quando eu comecei a gostar da cor rosa, já era dulce, eu já tinha uns 25, 24, 25 anos, eu achei bem estranho, assim, não curti muito, assim, que eu estava gostando, entendeu? Sabe quando você não quer admitir? Você foi aprendendo a gostar. Aí eu falei, meu, mas por quê, né? E aí eu entendi quais eram as minhas questões com o rosa, e é muito curioso, porque hoje eu converso isso no Instagram, né, nos stories, enfim, no feed, e é um sentimento coletivo. Então, mesmo, embora eu seja formada em artes visuais, eu tenho extensões na área de estudos de gênero, né? Então, nos estudos de gênero, a gente também vai entender a força que tem esses símbolos culturais, que vão, de alguma maneira, ditar os comportamentos, né? Nesse caso, pensando em gênero. E o uso do rosa foi uma grande estratégia de ditar comportamento para as mulheres, né? Um comportamento recatado, delicado, frágil, infantilizado também, né? E aí, isso começou a fazer muito sentido para mim, dentro do que eu propunha, enquanto linha poética, enquanto questionamentos dentro do trabalho. e cada vez mais achei que fazia sentido colocar o rosa. Cada vez mais também utilizar esse rosa em situações que... Em situações, né? Em cenas, nas pinturas, nas ilustrações, que tem um confronto com esse comportamento esperado. Então, um exemplo lá na minha série de pinturas que é o Desobediência Serviu, são três imagens de mulheres, são três telas de mulheres. Rosa, fundo sempre rosa, né? E essas mulheres estão fazendo atividades domésticas. Só que elas estão fazendo atividades domésticas quando você olha de longe, então é só uma tela rosa uma mulher passando roupa ou uma mulher passando aspirador de pó, enfim, quando você olha de perto, elas estão fazendo alguma tarefa que não necessariamente é doméstica, né? Mas é uma tarefa a favor da revolução. Então, ela não está passando roupa, ela está passando uma balaclava. No cesto de roupa suja tem os panelos verdes utilizados na manifestação. Então, esse contraste, assim, né? De como uma mulher lida de longe e quando você olha bem, não necessariamente é esse comportamento que ela tem, que se espera. Eu queria já entrar nessa questão política do seu trabalho. Do seu trabalho, assim, acho que toda arte acaba sendo política em um aspecto ou outro. E o seu é nitidamente político. levanta uma bandeira que eu acho que é ótima, é necessária. Vou falar aqui especificamente da parte de arte urbana, mas eu acho que isso vale para qualquer ambiente, seja artístico ou não. Mas as mulheres acabam tendo menos destaque, enfim, a história que sabemos que existe há muito tempo, né? Sim. É frutos do patriarcado. e o seu trabalho eu acho bem interessante é isso, você é uma mulher pintando mulheres, retratando mulheres, que acaba sendo um... De novo, falando do aspecto urbano, tem até um estudo, você deve conhecer, estudo que é o estudo dos monumentos de São Paulo, que daí fizeram um estudo, tem, sei lá, 500 monumentos, desses tem 10 que são mulheres, desses 10 mulheres tem duas que são negras, uma que é índia. Então, assim, existe uma sub-representação, né? Eu acho... O que eu acho muito interessante é isso, quanto mais mulheres estiverem fazendo esse trabalho, mais vai abrir os olhos à sociedade, mais as pessoas vão se ver representadas também. Porque existe isso, né? Quando a mulher não se vê representada na arte urbana, né? De novo, né? Falando do ambiente urbano, mas, se você for colocar o lugar, é um ambiente machista, então é difícil de ingressar e é difícil de ingressar ainda mais colocando o seu trabalho de uma forma política dessa que não é o comum. Então, eu queria até que você falasse um pouco como que é essa luta, assim, né? Acho que é uma luta que eu acho super válida. Nós, aqui no Artifarão do Museu, incentivamos sempre, procuramos dar voz às mulheres, porque é isso, a gente sente que, nesse meio especificamente, existe uma sub-representação. e acho que o seu trabalho, ele ajuda a equilibrar um pouco a balança, ainda falta muita coisa para equilibrar, mas acho que já é alguma coisa. Sim. É, eu acho que, como diversos outros meios, que é o que você menciona, a arte urbana é um meio extremamente machista e eu acho que é curioso, né? Porque ele reflete muito as coisas que eu luto contra e que dentro da minha bolha é comum da gente discutir, mas eu compreendo que é uma bolha também, mas sobre como a gente tem posturas colonizadoras, né? Na arte. E eu acho que, quando a gente tem uma área toda que é extremamente dominada por homens, principalmente homens brancos, que reivindicam o status de artista urbano como se existissem requisitos que têm que ser cumpridos para ser considerado um artista urbano, é bastante complexo, porque deixar de lado diversas outras pessoas, e não só mulheres, mas diversas outras pessoas que também exercitam a arte urbana no dia a dia, né? E eu acho que a gente tem essas grandes divisões, né? Então, o que é o muralismo, o que é o grafite, o que é o picho, enfim, em discussões que parecem que não dá para coexistir, né? Que precisa existir uma uniformização que é impossível de existir, assim, né? E que bom que é impossível de existir, porque todas essas manifestações são extremamente importantes, né? E é muito frustrante ver que as mulheres, para poder estar inserida nesses espaços, elas têm que criar festivais apenas de mulheres, né? E essa é uma saída que... Que bom que acontece, né? No sentido de conseguir seus espaços assim, mas não deveria ser assim. Claro. Elas deveriam ser convidadas para diversos outros espaços, né? E não são convidadas, e mesmo quando são, me parece que só existe lugar para mulheres que são consideradas com uma carreira espetacular, assim, impecável, enquanto homens, tem uma frase que a minha gente fala muito, que eu acho demais, né? Que é a Carol Zellucci. Ela fala que tem espaço para os homens medíocres em todo lugar, né? Mas para as mulheres elas têm que ser espetaculares, assim, então você tem que se provar o tempo todo, provar uma carreira impecável para você estar num espaço que é ocupado ao mesmo tempo por um homem medíocre. E... com uma grande confiança, né? Enquanto tem mulheres com trabalhos sensacionais se sentindo menos, tem homens medíocres se sentindo os mais incríveis do mundo, né? E... eu acho que é isso. E medíocre que eu digo é a postura, né? Porque quem é quem para julgar o trabalho, né? Mas eu acho que a gente precisava... precisa, né? Nós mulheres, a gente está o tempo todo precisando se juntar, assim, para fazer as coisas. Precisa sempre ser um grande levante e não tem voz quando uma mulher fala para um festival mas, escuta, vocês fizeram um line-up de 11 homens e não tem nenhuma mulher aqui. Vocês fizeram um line-up de 11 homens brancos ou vocês fizeram um line-up de 10 pessoas brancas, 10 pessoas héteros, sabe? Não tem nada disso, assim. E a desculpa é sempre que ah, não achamos, não temos as coisas assim. Só que a gente está num momento que o que a gente mais tem... Não cabe, né? É, não cabe, assim. O que a gente mais tem é a possibilidade de você bancar um um headhunter, assim, e sair perguntando, entendeu? Sair procurando. Então, procurem. É isso. Você não acha, então procura. Procura melhor, porque você procurou muito mal, assim, né? Tipo, se esse é o seu trabalho e você não soube fazer o seu trabalho, tem algo muito errado aí. Então, essa desculpa não cola mais. Mas eu acho que é isso. É muito cansativo ter o tempo todo que ficar se provando e parece que o tempo todo é uma briga por espaço, quando na verdade não é, porque tem espaço para todo mundo. Inclusive, a arte urbana não é só Rio São Paulo. Existem muitas pessoas fazendo trabalhos que merecem muito destaque, que merecem presença nos festivais, nas matérias e em todos os lugares possíveis, assim. E tem muitas mulheres que eu admiro muito, assim, pela postura, pela vontade de construir coisas juntos, porque eu acho que a arte urbana é uma grande possibilidade disso, De construir coisas em conjunto, não só enquanto artista, mas dentro das comunidades que a gente pinta. E entender que os trabalhos também que ficam lá, eles têm um significado muito grande para quem reside nesses lugares, para quem frequenta esses lugares, e existe uma possibilidade de levar uma discussão ou de continuar uma discussão que já existe, né, em determinado espaço, que muitas vezes é deixada de lado, assim, eu não acredito, no meu caso, eu não acredito que eu colocar um mural em determinado lugar é simplesmente uma demarcação de um espaço que agora é meu. Eu acredito que ele está ali por algum motivo, ele está ali para uma construção conjunta, ele está ali também como uma maneira de troca entre mim e as pessoas que estão ali naquele espaço, sejam elas pessoas residentes, sejam elas transeuntes, enfim, a possibilidade de mudança da cidade é muito maior do que só uma mudança visual. Quando você começou o seu trabalho, você já tinha essa veia política ou foi uma coisa que foi surgindo conforme você evoluiu a sua técnica, a sua arte? Não, já tinha. Eu atuo desde os 17 anos em trabalhos voluntários, então, sempre tive muito interesse por política e não necessariamente a política institucional, mas sempre tive muito interesse em política, sempre tive muito interesse em pensar sobre o lugar que eu vim e durante e quando eu saí da faculdade também eu trabalhei com educação cultural, então eu trabalhava em instituições de São Paulo fazendo esse trabalho ou de mediação com obra de arte em museus ou o que a gente chama de acolhimento que é quando um grupo ele vai visitar um museu e ele não está acostumado com aquele ambiente, então você vai fazer justamente isso, você faz um acolhimento dessas pessoas que chegam ou mesmo gerenciando educadores e cursos em locais de uma precariedade de espaços de lazer e de cultura então eu sempre convivi com isso não enquanto artista mas enquanto a pessoa que está do outro lado que está pensando as ações que está pensando na comunidade como fazer essa troca e não ter essa postura de vou lá ensinar as pessoas ou vou deixar algo para elas e é isso, sabe? como se fosse o grande detentor da cultura e da arte assim, sabe? que é bizarro porque quanto mais você conversa com as pessoas mais você percebe a capacidade que elas têm de produzir arte e de ler arte assim, você vê uma pessoa interpretando um trabalho andando na rua ela fala coisas assim, ela cria uma conexão com aquele trabalho sabe? e a gente acha que ela só está passando e não está nem ligando e isso é uma grande mentira acho que isso é uma maneira de perpetuar essa noção de que a arte é de fato para poucos de arte é para quem é intelectual de arte é para quem tem formação quem tem diploma e isso é uma tremenda balela assim é, isso daí é culturalmente é replicado sei lá, há séculos eu diria e acaba excluindo uma grande parcela da população que é isso essa arte não é para você consome outro tipo de arte uma arte mais popular que a gente não vai dar valor e ignora você acaba excluindo artistas e arte e o público de uma forma horrível a gente no Arte Fora do Museu a gente acredita muito nisso a ideia um pouco do surgimento do Arte Fora do Museu era justamente isso você falou assim cara, você não precisa entrar no museu para apreciar arte existe arte na rua e a gente vai provar para ir à arte dos mais variados tipos você pode ver um de cavalcante você pode ver uma Pri Barbosa você pode ver um cara que começou ontem e está na rua e assim é isso que você falou as pessoas têm um olhar para a arte basta olhar basta prestar atenção só que existe também acho que existe essa cultura de um afastamento realmente criar barreiras o museu catracas em museu o preço de museu já são barreiras o preço de um cafezinho no museu já é uma barreira exatamente a própria arquitetura se torna uma barreira sim tem várias barreiras a gente acredita justamente isso que a gente falou vamos quebrar barreiras a arte é para ser acessível para todo mundo e eu acho que o muralismo para mim teve esse grande impacto em mim porque eu encontrei uma maneira de unir as coisas a própria a tradição do muralismo latino-americano enquanto uma possibilidade também não só de falar de arte mas de falar de política de falar sobre a democracia de ter discussões que não havia espaço para ter isso para mim é muito interessante então quando eu entendi que no muralismo eu poderia prolongar essa conversa poderia ampliar essa conversa para mim fez todo sentido dentro do que eu fazia e é legal que você está inserindo também o Brasil num contexto de América Latina que normalmente também não se faz a gente acaba excluindo o Brasil como se não fizesse parte você está trazendo a luta das mulheres argentinas a legalização do aborto várias questões pautas que são latino-americanas e cara fazemos parte da América Latina acho que isso é bem legal sim acho que isso envolve pensar a política atual envolve pensar como aconteceu o processo de colonização em diferentes países da América Latina em pensar a história desses povos quais são de fato as nossas origens e entender também que as diferenças que existem de colonização embora elas sejam grandes antes disso antes de chegar antes de Espanha antes de Portugal antes de todo mundo existia a gente existia e nossos antepassados existiam e a nossa história não começa a partir dessa exploração europeia que é chamada de descobrimento a nossa história não começa aí então pensar hoje também quais são os pontos em comum que a gente tem positivos e negativos e como os poderes se se fortalecem entre o país e outro porque quem quem se beneficia da gente achar que a gente está sozinho que a gente é uma ilha isolada quem se beneficia de tudo isso assim e embora os países de língua hispânica consigam perceber melhor né em alguns momentos as características que tem em comum também acho que existe um sentimento de de isolamento assim né então acho que o fortalecimento é uma unificação latino-americana é uma uma estratégia política que eu acredito muito e o feminismo passa por aí a gente tem diversas diversas exigências diversas lutas que que se encontram né a legalização do aborto é só uma delas né então acho importante pensar o que existiu em comum inclusive nesse processo que eu falei né de de exploração de de divisão das terras com pessoas que não eram daqui de repressão das culturas originárias né então muita coisa a gente tem em comum a gente está indo quase para o final aqui já da nossa conversa enquanto os sinos tocam mas sem problema nenhum coisas que acontecem na rua da Senana na rua de São Paulo exatamente não mas eu eu queria abordar já um tema que você falou lá no começo que você falou que às vezes você assim você se usa muito como como modelo mas você também busca às vezes uma amiga né gravar alguma coisa com uma amiga tal um vídeo tal queria saber se existe muita procura de amigas que te procuram e falam assim Pri me pinta por favor existe isso também existe acho que mais de pessoas que acompanham o meu trabalho pela internet e pessoas que me procuram para um trabalho comissionado de retrato mas eu não faço retrato porque é uma coisa que eu sempre converso as pessoas e as mulheres por uma por toda uma pressão estética que existe né nem vou entrar nessa nessa questão mas elas elas ainda sentem a necessidade de ver uma imagem idealizada delas mesmas que é justamente o que eu não tenho interesse então eu acho que existe uma grande chance de rolar uma frustração assim na entrega desse retrato porque a pessoa ela não muitas vezes ela pode amar o trabalho do artista mas ela quer um determinado olhar sobre o corpo dela e às vezes não é isso que o artista tem a oferecer então por isso eu não faço esse retrato então mesmo as amigas elas sabem que eu vou usar só uma parte do corpo misturar com a parte do outro corpo com outro rosto e assim por diante né eu não vou fazer elas por inteiro assim então às vezes tem uma característica que me interessa mais outra menos então eu deixo de lado mesclo o meu corpo e acho que essa constante observação o legal é que essas minhas amigas as que mais posam assim então a Flávia tá ali elas são das artes do corpo então de teatro e dança então elas também tem uma consciência corporal muito grande inclusive a gente já fez vários trabalhos juntas né de corpo de dança né que é uma coisa que eu também gosto muito dança contemporânea e elas davam e elas davam também um workshop comigo sobre desenho de modelo vivo então elas posavam pras alunas também eu orientava tal então elas têm um grande conhecimento então acho que posar também não é uma coisa tão simples né tipo quando é um trabalho né você é igual ser modelo né não é só você ficar lá parada né você vai orientar seu corpo de acordo com o que esperam de você então esse trabalho é bem árduo então acho que as amigas ao redor compreendem que é um pouco tenso assim agora vou de fato pra última pergunta pra gente encerrar a nossa conversa que eu adorei conversar com você eu tô louco pra nos encontrarmos pessoalmente sim trocarmos mais ideias eu sei que a pandemia não acabou mas acho que com uma certa segurança a gente consegue sim com certeza mas deixa eu fazer a pergunta final pra você que é a pergunta que eu faço pra todo mundo na verdade que tem a ver com essa conversa inteira nossa aqui acredito que estamos alinhados em uma ideia que é como a arte transforma a vida das pessoas a gente no Arte Fora do Museu acredita muito nisso no poder transformador da arte de como que as pessoas que tem acesso a arte são transformadas às vezes é um filme que mudou a vida de alguém uma música um quadro um mural sei que lá o que for que acaba transformando a vida das pessoas e você é uma pessoa que cria obras que transformam a vida das pessoas seja no digital seja em telas ou seja em mural eu queria que você contasse alguma história de alguém que teve algum contato com uma obra sua e foi impactada foi transformada de alguma forma se você pudesse contar essa história de transformação através da sua arte pra gente olha me veio agora uma na cabeça que é da Sandra a Sandra ela é uma paciente do Pérola Baiton ela é uma paciente em tratamento contra o câncer de mama o Pérola Baiton é um hospital especializado em saúde da mulher e há alguns anos atrás eu fui convidada por um projeto pra pintar um busto então eles me forneceram um busto de mulher e eu tinha que pintar algo nesse busto como uma campanha publicitária mesmo que conscientizasse as pessoas do câncer de mama e aí eles me davam uma história de uma paciente pra que eu tivesse como inspiração a história que eu recebi foi a da Sandra opa a história que eu recebi foi a da Sandra e ela contava um pouco como foi a descoberta do câncer como foi o tratamento enfim eu fiz esse busto esse busto foi censurado porque a pintura era realista demais pra estar num espaço social de convivência ele acabou ficando no jardim da Casa das Rosas porque não podia ficar no ambiente interno enfim esse busto muita gente tirou foto amou tal mas a pessoa mais importante de ver o busto era a Sandra e a Sandra ficou muito contente ela ficou muito feliz me mandou mensagem no Instagram e tal e eu não tinha tido contato com ela só tinha lido a história enfim aí a Sandra no final da campanha ela foi presenteada com o busto o busto hoje fica na casa dela só que algum tempo depois eu e a Sandra a gente se encontrou novamente porque eu fiz uma campanha pra 3M falando sobre mulheres na ciência e fiz um painel bem grandão assim né que ficou na estação C e depois foi pra outras estações um dia eu recebo uma mensagem da Sandra no Instagram falando Pri fiquei muito feliz que o seu mural seu painel vai ficar no Pérola Daiton e eu não sabia eu sabia que o mural ia depois pra alguma instituição mas não sabia qual e o pessoal da campanha não me falou sabe essas coisas de produção que acaba ficando né pra trás e tal e aí no final das contas hoje esse outro painel fica no Pérola Daiton no saguão do Pérola Daiton onde a Sandra faz tratamento e eles estão inaugurando a nova sede agora no segundo semestre e pra inauguração vai ficar do lado do painel o busto que eu fiz da Sandra pô que demais que bom muito legal né não muito legal e é isso eu acho que a arte isso se você deu uma analogia eu achei muito legal né esses quadros que às vezes você coloca em alguma comunidade sei lá é um quadro numa casa que tá vazia ainda eu acho que a arte tem esse poder de ser ilustrativa ser decorativa mas eu acho que tem esse poder também de mexer com a vida das pessoas eu acho que um trabalho seu num lugar aqui é um lugar de cura um lugar de tratamento acho que acaba fazendo parte até do tratamento de alguma forma sim eu recebo muitas mensagens no Instagram de mulheres até mulheres da minha idade mais jovens que são casos mais incomuns do câncer de mão mas que acontecem de mulheres falando ah hoje é meu primeiro dia na químio e eu tava com muito medo e eu cheguei no hospital e identificara com o seu mural e falei ah eu moro da Pri e tal então me fez me sentir um pouco mais tranquila assim né que é um lugar que eu vou ser acolhida que eu vou ser bem cuidada então isso de as pessoas né tipo de ser conhecida pelo público em geral não só por artistas é muito importante pra mim nesse nível assim de identificação né das pessoas saberem também um pouco sobre mim a minha mãe faleceu de câncer de mama então eu já falei sobre isso algumas vezes então esses trabalhos são muito especiais pra mim por conta disso também porque eu sei como é passar anos dentro de um hospital vendo a minha mãe fazer um tratamento e sentir que embora as pessoas fossem incríveis aquele ainda é um hospital e não existe nenhum objeto de identificação lá dentro pra mim né a minha adolescência inteira foi assim então acho que é um dos trabalhos que mais me impactou por isso também foi um dos trabalhos que deu start assim pra que eu me sentisse à vontade pra nas pinturas nos trabalhos falar um pouco sobre esse processo falar um pouco sobre a minha mãe falar sobre a minha família então foi um trabalho acho que muito importante pra mim um marco mesmo Pri obrigado pela conversa foi ótimo conversar com você eu que agradeço parabéns pelo seu trabalho seu trabalho é incrível mesmo é isso né além de ilustrar bem onde quer que ele esteja ele tenha um peso político muito forte eu tenho certeza que ele transforma a vida de muita gente e antes de acabar só vou passar a palavra pra vocês se quiser fazer um encerramento fique à vontade bom queria agradecer o espaço parabenizar também pelo trabalho que você faz acho isso fundamental eu acho que essa oportunidade que os artistas têm de falar sobre isso falar sobre os trabalhos falar com o público são pontos importantes pra que a gente tire cada vez mais essa noção hierárquica do que é um artista e as pessoas saberiam um pouco mais da gente da vida pessoal dos processos e encontrar essa identificação e troca-deles de mais oportunidade Pri beijão valeu e marquemos um café pra conversarmos ao vivo com certeza beijão tchau tchau beijo esse foi a Pri gente valeu mais uma conversa aqui no Oite Fora do Museu e semana que vem voltaremos com mais um convidado incrível também até